Ele é do PR do Sergipe, com a palavra... Seguindo, eu te encaminho. Enquanto isso, passo a palavra ao nosso colega Nilton Cardoso Júnior, por um minuto. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Adelso Barreto pela atenção aí que já está na tribuna. Presidente, é apenas para reiterar esse cumprimento à presença nesta tarde do nosso presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeito Gilvan Lacerda, junto com ele, os vereadores do município de Moema, querida cidade do Centro-Oeste Mineiro, que também participa aqui hoje desse grande encontro de prefeitos, que reuniu mais de 3 mil prefeitos de todo o Brasil, só de Minas Gerais, mais de 300. Entre eles, aqui, o nosso prefeito de Campos Altos, Paulo Almeida, que está aqui, grande prefeito do PMDB, e outros vereadores, amigos, que estão participando desse evento da MM, da CNM, que é de reivindicação justa das necessidades dos municípios. Ontem, com a aprovação dos 3,5% da SEFEM para os municípios mineradores, Minas Gerais já começou um primeiro salto, uma primeira etapa desse desafio. Mas eu cumprimento todos os prefeitos e vereadores por essa missão, e estamos juntos pela causa municipalista. Mais uma vez, muito obrigado. Será feito o registro, passo a falar, portanto, agora ao deputado Adelson Barreto, do PR dos...